Antes de discutirmos as soluções reais, vamos pensar um pouco em algo que é frequentemente negligenciado, mas que contribui bastante para o surgimento de problemas relacionados aos transgênicos, a propriedade intelectual. Veja, a defesa do nosso direito natural à propriedade privada é a base da civilização. Quanto mais uma sociedade defendê-lo, mais ela prosperará. Qual é o problema então com a propriedade intelectual? Simples, ela não é propriedade. Lembre-se, o conceito de propriedade privada decorre do fato de que recursos são escassos, isto é, não há de tudo para todos a todo momento. Assim, uma maçã é um recurso porque duas pessoas não podem juntas comê-la toda. Esta maçã em particular é minha porque eu a troquei com um feirante por dinheiro. Ao fazer isso, o título de propriedade desta maçã passou a ser meu, legal, enquanto que o daquelas cédulas que estavam em meu bolso passou a ser do feirante. Ele tinha algo que eu preferia em relação às cédulas e vice-versa. Voluntariamente fizemos a troca e, com isso, evitamos um conflito. Se eu tivesse simplesmente pegado a maçã de sua barraca, isso seria roubo, porque eu estaria me apropriando indevidamente de seu trabalho e impedindo que ele usasse aquele recurso. E eis o cerne do problema. Uma ideia não é escassa. O fato de alguém usar uma ideia não impede que outro a use também. Pensemos na brilhante ideia que alguém um dia teve de inventar a roda. O fato de eu ter usado essa ideia para construir um carrinho de rolimã ontem não impede que um engenheiro a use para projetar um carro amanhã. Felizmente, essa ideia da roda não é protegida e podemos usufruir seus benefícios livremente. Mas há várias outras ideias hoje protegidas por marcas, patentes, direitos autorais e outros absurdos positivistas. Como toda legislação positivista, isso é algo arbitrário e instituído de cima para baixo. Dada sua contradição lógica, restam aos defensores do conceito de propriedade privada argumentos utilitaristas. Mas quem vai criar novas marcas se elas não puderem ser registradas? Quem vai projetar novos computadores se não houver patentes? Quem vai compor música se não houver direitos autorais? Talvez você se questione. Primeiro, algo ser útil ou conveniente para alguém não o torna necessariamente ético. Segundo, ao contrário, sem as amarras impostas por esse conceito, todos nós teríamos muito mais liberdade para inventar e criar sem medo de sermos agredidos. E esse ponto é notadamente importante. O conceito de propriedade intelectual envolve a agressão. Aquele que consegue do Estado um documento que ateste sua propriedade sobre uma determinada ideia pode explorá-la exclusivamente, ou seja, de forma monopolista, por um certo período, aproveitando-se dos fuzis estatais. Trocando em miúdos, propriedade intelectual nada mais é do que o uso do aparelho coercitivo estatal para proteger uma ideia por meio de agressão ou ameaça de agressão. Não por acaso, portanto, esse conceito favorece especialmente os amigos do rei, como as grandes corporações. No caso dos organismos geneticamente modificados, corporações podem deter o monopólio de uma variedade transgênica graças à legislação sobre propriedade intelectual. Tais corporações podem financiar campanhas eleitorais, pagar lobistas para terem projetos de seu interesse aprovados por políticos e usar o sistema judiciário estatal para perseguir os que as questionam. Isso só pode acontecer porque vivemos em uma desordem socialista, em que políticos têm o poder de mandar em nossas vidas mesmo que não agridamos ninguém. Usando uma linguagem clara, os que pagam o pizzo ganham a proteção da máfia. O que essa legislação sobre propriedade intelectual faz é criar barreiras de entrada ao setor dos transgênicos, encarecendo os alimentos e tornando tanto os produtores rurais quanto os consumidores finais reféns dessas grandes corporações. No caso das variedades resistentes herbicidas, é possível inclusive que, além da semente, o herbicida também seja patenteado pela mesma companhia, tornando a dependência quase completa. Isso, por sua vez, favorece latifundiários que têm condições de arcar com os custos de produção maiores, em detrimento de pequenos proprietários rurais. O problema não são os transgênicos em si, nem a motivação pelo lucro. O problema é o uso dos mecanismos estatais de agressão para proteger grandes empresas da concorrência e perseguir judicialmente cidadãos pacatos usando a desculpa da propriedade intelectual. Há um caso emblemático que rendeu dois filmes, David contra Monsanto, de 2009, e Percy, de 2019, envolvendo o agricultor canadense Percy Schmeiser. Em 1998, Schmeiser foi processado pela Monsanto por violação de patente. Segundo a empresa, ele estava usando a variedade de canola Roundup Ready, resistente ao glifosato, sem sua autorização. Schmeiser, por sua vez, alegou que as sementes geneticamente modificadas haviam chegado à sua fazenda por acidente e que eram suas porque estavam em suas terras. Em uma decisão apertada, cinco votos a quatro, a corte federal canadense deu ganho de causa a Monsanto. Não cabe aqui entrar nos meandros jurídicos do caso, mas o mero fato de uma companhia poder processar um agricultor simplesmente porque havia sementes de uma certa linhagem nas terras dele é, em si, um absurdo tão grande que só o sistema legal positivista que estamos submetidos pode proporcionar. Música 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 Música